Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur Garucci, sou o CEO da ACE, também sou professor da ESPM e eu estou trazendo o Pedro, que vocês já conhecem, obviamente. A gente vai falar um pouquinho sobre como começar a empreender. O Pedro, além de ser um empreendedor serial histórico, empreende desde esse plano, Pedro? 98? Desde o início da internet comercial no Brasil, 97, 98. É o vovô da internet e ele, além disso, trabalha com centenas de startups. A gente lá na ACE tem esse trabalho de acelerar as empresas, mas mais do que isso, a gente avalia centenas de startups também por ano, por semestre. São milhares de startups já avaliadas lá na ACE. E a coisa que sempre vem pra nós é como começar. E aí eu acho que o Pedro pode dizer pra nós como começar, Pedro. Isso é uma questão que o pessoal me pergunta muito e eu recebo muito mais perguntas quando eu estou num evento e chega o cara e fala eu queria começar, mas eu estou esperando aquela ideia maravilhosa passar por mim. Ou eu quero começar, mas eu estou esperando guardar um dinheiro. Então, os empreendedores, eles têm muita desculpa que eles colocam pra evitar se confrontar com o desafio de empreender. Que é um desafio, como eu falei já, é um desafio ingrato no ponto de vista emocional e tudo mais. Mas, eu diria, a melhor forma de começar é você começar cedo com a interação com o cliente. Então, o que eu aconselharia pros empreendedores é... o pessoal fica muito preocupado com a ideia. Eu não me preocupo muito com a ideia. Eu prefiro ter um draft da minha ideia, ir pra rua, conversar com vários potenciais clientes e depois eu daí pego esse feedback e melhoro a minha ideia. Então, você acha que empreender, acima de tudo, o ponto inicial é muito mais relacionado à atitude do que, de fato, um recurso financeiro, uma metodologia? Total. Tá baseado realmente no qual é o primeiro passo. E esse primeiro passo que você está me dizendo é que é custo zero. É custo zero. E o cara pode começar a tomar esse passo amanhã. Hoje, se a gente quiser, hoje à noite eu já posso. E como é que eu pego? Eu pego essa ideia e eu coloco na frente de clientes. Então, vou imaginar o seguinte, eu queria montar uma academia de crossfit e tal. Em vez de, ah, agora preciso montar uma academia de crossfit, eu vou tentar fazer... Eu vou conversar com um monte de gente, eu vou com a minha ideia na mão e eu vou conversar com um monte de gente que pode ser cliente de crossfit. Só com essa minha rodada, que hoje no mundo das startups a gente chama de validação, que é o cerne da metodologia de qualquer tipo de modelo de startup moderno, só com essa rodada eu já tenho um monte de feedback e eu tenho certeza que se eu tiver feito isso corretamente, eu vou voltar e eu vou falar assim, não, não era uma academia de crossfit ou não era uma academia que eu tinha que fazer. São personal trainers que vão na casa das pessoas ou são aulas em vídeo. Quer dizer, tem mil variações desse tema e às vezes os empreendedores pegam e se apaixonam pela ideia e acabam sentando em cima dela durante muito tempo. Agora eu queria que você me desse um exemplo seu. A primeira empresa que você montou, ou melhor, a primeira empreitada que você fez, a primeira grande iniciativa que só dependia de você e tal. se você consegue fazer uma retrospectiva de como começou, mas bem lá no, assim, da ideia para o próximo passo, o que você fez? Eu acho que um exemplo legal é quando eu e o Mike a gente montou o Zupa, que foi o primeiro site reserva de restaurantes. Uma das coisas que a gente fez foi, a gente queria, a gente montou um PowerPoint, era um PowerPoint, a gente levou duas horas para montar e a gente pegou e marcou a reunião com 30 dos melhores restaurantes de São Paulo. A gente não conhecia ninguém do setor, a gente não sabia nada de restaurante. E aliás... Malha e Malha sabia cozinhar. Não, hoje que eu sei um pouco melhor, mas na época a gente não sabia nada. Certo. E a gente marcou essa reunião com 30 caras e isso foi fundamental para a gente montar o nosso projeto. Então a gente conversou com esses caras e isso foi um processo que levou mais ou menos um mês e durante essas conversas a gente tinha um roteiro, a gente mostrava, a gente pegava o feedback e a gente registrava esse feedback. O legal é que depois, quando a gente efetivamente montou, alguns meses depois a gente trouxe a ideia de volta e a gente demorou demais, esse foi um erro que a gente demorou, a gente levou de volta quase 100% dos restaurantes que viraram nossos clientes. Então é muito legal porque nesse processo o cara acaba falando, pô, que legal, quando estiver pronto me chama. E a gente mudou muito da nossa ideia, a gente tinha uma ideia no início e a gente mudou um bocado sobre o que era valor para o restaurante, o que ele valorizava. Ou seja, para começar a startup, o que você gastou basicamente foi encontrar um sócio que tinha a mesma visão que a sua, duas horas de PowerPoint e sola de sapato. E sola de sapato, é isso aí. Um ambiente de uma maneira estruturada, mas que com ferramentas que a gente tem dentro do nosso próprio computador e principalmente a vontade de fazer acontecer, foi o que te fez levar o Zupa, depois de 18 meses vender o Zupa por peixe urbano, é isso? É, foi por aí. Foi por aí. A gente sempre coletou muito feedback, a gente aprendeu muito, a gente descobriu compra coletiva era um potencial cliente, a gente descobriu um monte de coisa que a gente não tinha a menor ideia. E é um processo de descoberta. Aquele cara que vem com um business plan debaixo do braço, se prepare porque a vida vai te castigar, nada do seu business plan vai acontecer, isso a gente já sabe. Vai perder muito tempo fazendo isso. Vai, 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 vai. E agora eu queria inverter o jogo, Arthur. Tá bom, falou. Você, eu te conheci, como é que eu te conheci? Te conheci no evento, né? O Pedro me conheceu na Campus Party, eu trabalhava numa grande empresa, estava desenvolvendo, eu era responsável pela área de inovação dessa empresa e estava buscando uma forma de inovar mais rápido e mais barato, que não passasse pelos processos tradicionais de uma grande empresa, que a gente sabe que é sempre muito burocrático. Eu comecei a frequentar alguns eventos de tecnologia e vi lá um careca que falava coisas que eram exatamente aquilo que mexia comigo, que me motivava a querer fazer. E assim eu conheci o Pedro numa Campus Party e depois... Eu mexo contigo, Arthur. Oi? É, tecnicamente, sim. Tecnicamente, tecnicamente, né? É que de repente é isso. Não, é puramente, é uma admiração puramente profissional. Tá bom, tá bom. De parceria mesmo, mas foi isso que me despertou, que dava pra empreender muito de empreendedor. Isso, esse é o ponto. Tu era um típico intra-aprendedor. Isso. Dá, rola. O que que é isso, né? O que é? Primeiro, o que que é isso, né? É porque empreender, a gente tem... Eu estava até hoje com alguns parceiros aqui falando sobre o que é empreender e, na verdade, empreender, tem muito a ver com isso tudo que o Pedro falou. É atitude. É dar um passo de cada vez pra você chegar a alguma visão que você construiu. E isso não quer dizer que você tem que ter o seu próprio negócio pra empreender. Você pode usar suas estruturas atuais, a sua carreira, pra fazer um empreendimento que vai contribuir pro crescimento da empresa onde você trabalha, que pode te dar uma promoção, que pode fazer você virar o CEO de uma nova unidade de negócios, sem necessariamente você precisar sair disso. Quer dizer, e você pode usar essa metodologia no teu entendimento, que a gente falou aqui, de falar com o cliente e tudo mais. Você pode usar a mesma coisa dentro da empresa? Totalmente. Quando eu estava lá na Campus Bar e encontrei o Pedro, na verdade, o que estava por trás disso era uma motivação pra querer criar um portfólio de startups pra empresa a qual eu trabalhava, criar um projeto de aceleração corporativa pra aquela empresa. E ninguém sabia fazer isso dentro de onde eu trabalhava. Não tinha referências dentro do mundo empresarial tradicional. Então, o que eu precisei fazer? Encontrar espaço na minha agenda pra eu validar esse conceito fora do meu círculo tradicional. E com isso eu fui fazer uma imersão no ecossistema de startups. Não, quer dizer que você me traiu. Você falou com várias pessoas além de um Ace. Falei com vários. É que depois eu acabei encontrando a Ace. Mas, acima de tudo, veio uma atitude, uma vontade de fazer acontecer, com um plano minimamente estruturado. E que naquele momento eu também, do lado empresarial, eu não tinha budget algum pra tocar essa história. Eu fui e usei a mesma metodologia que o Pedro tá propondo aqui. E criei uma estruturação num PowerPoint. Com base nisso, eu fui fazer a sola de sapato e validar o conceito. Legal. Então, metodologia é fundamental. Conversar com muita gente é fundamental. E tirar a inércia da frente e ir pra rua. Vai pra rua. Vai pra rua é o mais importante. Legal, gente. Valeu. Até. Legenda Adriana Zanotto